ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Manaus recebe 2020 com muita festa em três zonas da cidade. Tanto empolgação também gerou muito lixo. Cerca de 210 mil pessoas se reuniram para comemorar a chegada do novo ano. Todos com uma única expectativa que 2020 comece e define essa mesma vibração. Recebeu o nome de Nicholas Douglas, o primeiro bebê nascido nesta nova década. Pesquisadores do IMPA e da UFAM desenvolvem um plástico feito de cará, aquele tubérculo que parece uma batata. O objetivo da pesquisa inicialmente é substituir o plástico normal por um material biodegradável e também gerar uma alternativa econômica para o estado do Amazonas, como a cultura do cará, que é uma cultura amplamente conhecida no estado. E também abrir portas para outras culturas que podem ser utilizadas na região para a produção desse plástico. E os municípios do Amazonas recebem 86 milhões dessa seção onerosa de petróleo. Eu sou Bárbara Metoso e o primeiro Jornal em Tempo de 2020 já está no ar. Olá, boa noite. O Manauense recebeu 2020 com muita festa em três zonas da cidade. A virada foi com muito estilo, fé e movimentação. Na zona leste da cidade, a festa de boas-vindas a 2020 começou cedo. Às nove horas, mais de mil pessoas já estavam se divertindo ao som da banda Pegada do Gueto. Todos ansiosos pela chegada do ano novo. Espero que 2020 seja um ano de muita vitória para todo mundo. O que não conseguiu em 2019, que venha realizar seus sonhos em 2020. O Gabriel sonha em ser jogador de futebol profissional. E mesmo trabalhando na noite da virada, o foco está em realizar o grande sonho. Tenho uma meta de querer poder viajar para Portugal, para poder realizar meu sonho como jogador também. E na praia da Ponta Negra, quase impossível ver a areia. Estava tomada por amazonenses e turistas. Público ansioso pela contagem regressiva para dar adeus a 2019 e, enfim, poder gritar. Feliz 2020 para o povo! A queima de fogos foi realizada com cerca de 10 toneladas de fogos de artifício, que deixaram o céu exatamente assim, iluminado e colorido. E quem iria deixar de registrar um momento tão esperado? Foram mais de 30 horas de programação. A atração mais esperada pelo público foi o cantor nacional Jerry Smith, que subiu ao palco logo após a queima de fogos, trazendo muita diversão e alegria nos primeiros minutos do ano. Cerca de 200 mil pessoas, Jerry Oqueiro, para comemorar a chegada do novo ano. Todos com uma única expectativa que 2020 comece e depende dessa mesma vibração. Foram seis meses de organização para que a festa de ano novo fosse realizada em três zonas da cidade. Uma força-tarefa foi planejada. Polícia militar, corpo de bombeiros, agentes do Instituto de Mobilidade Urbana, todos estavam atentos para garantir segurança ao público. Essa é uma festa que só vem crescendo. Iniciou em 2013, a gestão do prefeito aqui, meu, eu tímida ainda no Teatro. E hoje a gente está aqui, as margens do Rio Negro, muita festa maravilhosa, rio de gente, tudo isso para poder celebrar esse 2020. Para o prefeito da cidade, Manaus finalizou o ano de 2019 com muitas conquistas. Ganhou até reconhecimento nacional em muitas atividades e espera que em 2020 não seja diferente. A cidade mais organizada financeiramente, tetracampeã em responsabilidade previdenciária, crédito, portanto, em tudo que é banco nacional ou internacional. Metas, ele trabalha com metas, eu estou muito feliz. Eu quero uma Manaus com amor, uma Manaus com amor ao trabalho, com amor, nada de rancor, uma Manaus sem recalques. Eu quero uma Manaus com paz. E é essa Manaus que projetamos para 2020, com muita paz, saúde, prosperidade e muito amor. E a todos nós, um feliz ano novo. E depois de toda essa comemoração, as equipes de limpeza da prefeitura tiveram muito trabalho para deixar tudo limpinho e pronto para o resto da festa nesta quarta-feira. As festas de fim de ano foram cheias de programações especiais. Mas depois que a comemoração acabou, os palcos das festas amanheceram assim, muito lixo descartado no chão. Para que a Praia da Ponta Negra ficasse assim, com lixo quase zero, foi preciso um mutirão de limpeza. Cerca de 100 garizes estiveram empenhados, não só aqui na Praia da Ponta Negra, mas também no Amarelinho, no bairro Educando, zona sul de Manaus, e no Shopping Felipe Dal, na zona leste, para que fosse mantida a limpeza nesses locais depois das festas de Réveillon. A retirada do material teve apoio de caminhões de lixo e de uma balsa posicionada à beira da praia. Aproximadamente 100 toneladas de resíduos sólidos nos três pontos foram levadas para o aterro sanitário na rodovia M010. Manaus registrou pelo menos cinco mortes neste primeiro dia do ano. Vamos voltar com a repórter Samara Maciel, que traz um balanço da segurança pública. Boa noite, Samara. Tivemos um Réveillon tranquilo? Boa noite, Bárbara. Muito boa noite para você que está acompanhando o Jornal em Tempo. Olha, apesar dessas cinco mortes registradas aqui na capital, os manauenses tiveram sim um Réveillon bem tranquilo, principalmente aqui na Praia da Ponta Negra, que reuniu mais de 200 mil pessoas, todas comemorando a chegada do ano de 2020. Dessas cinco mortes, três delas foram registradas no bairro Tancredo Neves, da zona leste da cidade, uma na zona norte e outra na Copença, na zona oeste. Todas aí com a suspeita de que seja o envolvimento desses jovens com tráfico de drogas, que é a principal causa de morte dos jovens de 16 a pelo menos 26 anos de idade, aqui na capital amazonense. Olha, nós sabemos que no mês de dezembro teve aí uma operação reforçada, realizada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, onde resultou aí em 300 motoristas que dirigiram veículos sob efeito de bebida alcoólica. E durante essa operação, no Natal e na semana do Ano Novo, 179 foram atuados em flagrante e 13 deles foram presos por crime de embriaguez no volante. Viu, Bárbara? Volto com você. Obrigada pelas informações, Samara. E olha só, a criação de novas empresas apresentou nos 10 primeiros meses de 2019 um crescimento expressivo e importante. Isso porque muita gente optou por abrir o próprio negócio. Economia aquecida. Novas empresas, novos empregos. No Brasil, o número de empresas abertas em outubro deste ano aumentou 30,8%, em comparativo ao mesmo período em 2018, com o surgimento de mais de 307 mil empreendimentos, quase 10 mil por dia. Fábio e mais três sócios estão dentro da estatística. Abriram a própria empresa de engenharia há três meses. O motivo? A desvalorização profissional em empresas privadas. A gente preferiu abrir o nosso próprio negócio, a nossa própria empresa, com a nossa marca, com a nossa cara, nosso jeito de trabalhar. E assim a gente consegue ir criando nossos sonhos e dos outros, que são nossos clientes. No segundo semestre deste ano, o Amazonas teve 2.859 empresas registradas na Junta Comercial do Estado, que representa um aumento de quase 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o crescimento no primeiro semestre foi praticamente nulo, mas o segundo semestre surpreendeu bastante, porque nós tivemos um crescimento de quase 21% em relação ao mesmo período de 2018. Muitas pessoas aproveitaram o feriado para viajar neste primeiro dia do ano. São 6h27 e a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho